Fala, cambado! Eu sou Rodrigo Giacom e esse é o canal do Gordzilla. E hoje, meu camaradinha, a gente vai fazer uma batidinha, um drink que vai ficar animal, com o nosso querido Corotinho de Maracujá. Lembra, se você não assistiu, assiste aí, eu vou deixar o cara aqui do lado, no nosso comparativo do Corote com Duelo, fui mal interpretado naquele vídeo. Pessoal, nossa, você não gostou, você não gostou. Gente, nem tudo que eu escrevo, você... não. Nem tudo que eu falo, você escreve. A gente já está aqui para brincar, para tirar barato. Então, hoje eu vou mostrar para vocês que isso aqui é gostoso, dá para fazer drink, dá para tomar puro. Você vai para a balada, toma geladinho, vou tomar esse aqui de maracujá. Vamos tomar uma dosezinha já para esquentar, para a gente fazer o nosso drink. Então, saúde! Gostei mais do de maracujá do que do de limão. Então, experimenta aí, depois você me fala. Vamos começar, que é rapidinho, é fácil. A gente vai fazer uma batida de Corote de maracujá, com maracujá, morango e limão. Então, vamos lá, você vai ver que é facinho. Pega a coqueteleira. Vamos tirar só os palinhos do morango, que eu já tinha lavado, mas eu deixei para ficar bonito, né? É, fica bonito. Coqueteleira. Suco de meio limão. Aqui, ai, Godzilla, está espremendo errado. Seu cu. Suco de meio limão na coqueteleira. Nosso maracujázinho. Caguei na porra toda. Gente, às vezes dá ruim, hein? Fazer o que, ó. Sobrou nada aqui. Deixa eu pegar a polpa. Vamos pôr a polpa do maracujá aqui. A gente perdeu um pouquinho, mas não perde tudo, não. Foi para assupando da senhora Godzilla aqui. Ó. Tudo certo. E agora, já deixei uma bagunça aqui na bancada. Vamos tirar esse troço daqui. Você vai pegar um socador e vamos dar uma macerada nesses morangos, só para ele soltar o gostinho. Cara, eu estou salivando o cheirinho da acidez que solta desse suquinho aqui. Fica animal. Pode amassar aí sem dó. Não tem açúcar, não tem nada ainda. E agora a gente vai dar um xablau de leite condensado. Quanto? Mais ou menos uma dose de leite condensado. E agora o nosso corotinho entra em cena. Ó. Coloca até a risca aqui do copinho americano. Eu falei que copo americano é bom para tudo, filho. Até para medida. Ó. Essas duas dozinhas. Eu vou colocar uma bolota de gelo aqui. Ele já estava na geladeira, mas vai ficar mais delícia ainda. E agora a gente vai misturar. Vai bater isso daqui para terminar de gelar. E daqui a pouquinho limpa e serve, né? Porque, ó. A mágica é do YouTube. Então, não sai daí. Vem curtir ele enquanto eu bato aqui. Que você não repete de ano, meu amigo. Prontinho, ó. Agora vamos coar direto no copo. Que você vai servir. Olha que cor animal que fica, hein. Ah, tá ruim de sair. Tá ruim de sair porque tem caroço do maracujá. Tem polpa do morango. Se você quiser servir com a polpa e os caroços. Você pode, mas fica mais bonita assim. Só você ter paciência. Aí, ó. Dá uma batidinha. Tira de novo. É, meu amigo. É a vida. E, meu, deixa de ser preconceituoso que fica gostoso. É gostoso, ó. Experimenta o de maracujá, que foi o que eu mais gostei até agora. E vamos experimentar, meu amigo. Eu tô morrendo de sede. Olha como tá bonito. Maracujá. Ó, salivando. Maracujá, limão, morango e o nosso corotinho de maracujá e leite com amensado. Não tem como eu ficar ruim. Então, saúde. Meu. Fica animal. Fica gostoso. Fica refrescante. O verão já acabou. Acabou. Acabou essa semana. Mas ainda vai estar calor. Vai dar pra você fazer. Vai fazer festa na tua casa. Compra logo um fardo de corotinho. E faz, meu amigo. Porque isso aqui vai ser sucesso na tua festa. Sucesso quando você for receber os amigos. Então, ó. Corote de maracujá. Se você é menor de idade, faz um suquinho com limão, suquinho com maracujá. Suco de morango. Não vai beber que não pode. Isso aqui é só pra maior de idade. Tem 13% e meio de álcool. Se você é maior de idade, beba com moderação. Não vai beber e sair fazendo bobagem por aí. Porque não pode. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Meu amigo. Se inscreve e ativa o sininho aí. Ajuda o Godzilla a chegar nos 10 mil inscritos. Que negócio tá devagar. E vem, Godzilla. Você não repete de ano. E eu vou fazer mais um. E vou tomar. Tem mais aqui. Eu vou tomar agora aqui. Sexta-feira, fiel. Então, vamos lá. Música Música Legenda por Sônia Ruberti